de arroz. O Tião está lá em cima, já vem, que já está ajudando ele. Positivo. Simbora. Fazer essa paradinha aqui, na correria. Até a hora do comboio. Olha como é que nós andamos. Rapaz do céu, você está doido. Olha como é que você está. A gente quase entrou no jogo Vai passar passando uma vez, cara Não fica me arrastando aí, pô Ó, ó, ó Vai pegar Pô, eu vou tomar um café aqui Vai nada não Vai nada não Ó o meu queave Ih, meu queave Tá vazando a parinterna, hein Tá certo, meu irmão, tá certo Vai lá Daqui a pouco eu volto aí Beleza Oi Ah, não deve ficar mais Até a gente aguentar A gente vai dormir tudo O legal é que o chuveiro aqui O chuveiro desse E aí 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 Tchau, tchau. 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 Salve, salve Morfeu. Tchau. 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 Viu? Rapaz, mas que 100km é mais demorado, homem, tá doido. Nesse perfil parece que ficou mais demorado os KM. Né? 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 Caralho, eu só estou no 1700. Ave Maria! Geme, criança! Geme! Só lembrando que estamos em live, né? É por quê? Estamos em live! Mas já? Estão cedo? Claro! Olha a multa pegando aí! Se não é multa, é pedágio! Ah, você está com barulho de multa! Meu Deus do céu! Quanta paciência! Opa! Fica em frente! E a bicheira não anda, hein? Não! Você está doido, piloto! É! 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 trecho de serra ele é bom chegando a salvadora é isso mesmo? calma despacho sapucaia Ibiá Araxá só terra boa após as luzes com uma luz onde fica a luz A luz o e vai se inserir o e o e o e o e E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você tá do servidor, senhor? Saiu Você caiu ou foi? Foi todo mundo Aqui não, hein? Tô rodando aqui ainda Tá do servidor? Rod? Carreta da frente, é? Ali é reboque, reboque brasileiro, reboque brasileiro ali é aquelas carretas abertas ali com tampa baixa, entendeu? Exatamente. É, tipo aqui nesse mapa aqui nós estamos rodando no EAA, né? EAA é mapa brasileiro, sul-americano, né? Tem Colômbia, tem Venezuela, Argentina, a minha carreta aqui, o meu cavalinho é um 113. 113, só que eu estou levando o bitrem, né? 113 topo. Xadão, se eu encostar no posto ali, eu já vou te mostrar aí. 113 topo. O cantinho, é um 113 de quantos km? Oi? De quantos cavalos? 113 de 500 cavalos. Aí sim. 113 na verdade não, é de 143, né? 500 cavalos. Ah tá. Mas a puxa é uma carga boa. É, bichão mesmo. Só que ele é toco, né? Tá puxando o bitrem aí. E já com a skin da empresa ali, tem até o doguinho lá dentro lá, ó. Não sei se dá pra ver. Carregando o bitrem da empresa aí. O doguinho ali, ó. Esse aí, ó. Céu mascarado. Hahahaha. Não é fácil não, ó. Não, não. Não é caramelo não, pô. Ali é. doguinho suíço. Não é fácil não. O troço é doido. Tem que fazer 300km aqui ainda. Depois ir lá pra outro mapa, lá pra... Pra fazer o comboio lá. Umas descidinhas de serra aqui ferradas, mano. Tá louco. Se não tem um carro na frente aí, tu... Perde o controle. A carga aqui vai acabar nove horas. Vai na hora do comboio. Ok. Não pode ser. Masa pôr filha ainda, essa de... A dar a frente, a dar a frente. A dar a frente, a dar a frente, a dar a frente. 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 A dar a frente. A dar a frente, a dar a frente. 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 Eita danada, vamos lá, vamos lá. Tem que só dar boa noite para você. Eita, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL